Estão descendo agora, os dois vintão do patrão agora, chegando lá agora o carro O patrão hoje perdeu o horário 6h20 da manhã Eu estou dentro do horário, na maioria do dia é esse mesmo E como eu chego sendo, é 6h 5h40 5h30, 7h30, 7h30 Viagem comum Eu estou retardo a tarde dos primeiros 6h40, 8h30 6h40, 8h30, 8h30 tem É 6h40 é local 8h30 tem Se inscreva no canal.